Oi pessoal, tudo bem? Pessoal, hoje é domingo de Páscoa, estou aqui ao lado da minha filha Alana, passando para desejar a você e sua família uma feliz Páscoa e que o nosso Jesus Cristo, aquele que vive e reina, esteja abençoando você e sua família hoje e sempre. Um abraço, feliz Páscoa, que Deus abençoe vocês. E a Alana vai deixar um recadinho aí também para cada um de vocês. Gente, Jesus que ressuscitou. Ele morreu, mas ele ressuscitou. Eu amo você. Beijão. Tchau. Feliz Páscoa. Feliz Páscoa. Pessoal, eu estou com o meu pai aqui. Tchau.